Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é receitinha. E hoje eu vou preparar uma receitinha muito fácil de fazer. Fácil, prática, poucos ingredientes, rende muito. Pra tomar na hora do lanchinho, ou melhor, saborear na hora do lanchinho, no café da manhã, no café da tarde, da noite, não tem problema. Pra parar aí, pra crianças, pra vocês, pras visitas, não importa pra quem. O importante é que essa receita é muito fácil, econômica e prática de preparar. E rende bastante, hein gente? Vamos preparar deliciosas bolachas de fubá, sem açúcar, gente. Sem açúcar, porque eu vou fazer com adoçante culinária. Mas caso alguém use açúcar, sim, pode consumir açúcar, pode substituir também por açúcar, tá? Então, gente, antes de começar a preparar essa receitinha, eu queria dar um recadinho pra vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, gente. Se inscrevam, ativem o sininho, apertem a opção pra receber todas as notificações dos vídeos. Deixa um joinha aqui também, tá pessoal? Então, vou parar de lero-lero, vou colocar a mão na massa e começar a preparar essas deliciosas bolachinhas, ou melhor, bolachas, que rende bastante de fubá. E um cafezinho esperto, porque agora de manhã eu quero encher meu bucho, pra começar bem com o dia, né gente? Bom, gente, pra preparar essas bolachas deliciosas de fubá, e que não vai açúcar. Ai gente, é muito facinho, poucos ingredientes aí pra tomar no café, no lanchinho da tarde, não tem hora. Então, vamos parar de lero-lero e vamos começar a preparar a receitinha aqui, que é bem simples de fazer, né gente? Vamos começar colocando aqui na bacia um ovitio, um ovitio esperto. Vamos colocar aqui também cinco colheres de sopa de óleo. Pode ser óleo, ou pode ser uma colher bem cheia de margarina ou manteiga. Aí vai o gosto de cada um, né gente? É tudo a base do improviso. Tudo que tiver em casa, pode ser modificado e coisa e tal. Vamos colocar aqui também, gente, antes de tudo, dar uma misturadinha esperta, nesse ovitio esperto. Açúcar culinário, gente. Açúcar culinário, vou pegar aqui uma colher, uma outra, né? Vamos lá. Eu vou usar aqui, pessoal, o adoção de culinário, porque eu não posso comer nada que tenha açúcar. Mas, caso alguém queira fazer com açúcar, pode usar uma xícara de açúcar, tá pessoal? A medida da xícara é de 180 ml. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou caindo um pouquinho mais, né gente? Mas não tem problema não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar dando uma misturadinha básica aqui. Gente, essas bolachas aqui de fubá. É simples preparar. Como sempre falo, só não faz quem não quer, porque o passinho é. Agora, vamos colocar aqui, gente, uma xícara de 180 ml de fubá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A medida de todas as xícaras que eu tô usando aqui é de 180 ml. Gente, eu na conversa vai, conversa bem, esqueci que eu coloquei uma xícara de farinha de trigo agora. Cês viram, né? O que a gente vai conversando, eu esqueci de falar. Então, uma xícara também de farinha de trigo, ok? Caso alguém queira dobrar a receita, assim, pra fazer mais, aí fiquem à vontade, né, pessoal? E vamos colocar aqui também meia xícara de 180 ml de leite, que pode ser substituído por água, caso vocês não tenham leite aí na hora. Aí, é tudo a base do improviso, né, gente? Gente, agora tem que dar um ponto aqui pra gente conseguir modelar as nossas bolachas. Vamos lá, se precisar de mais um pouco aqui de fubá, eu vou colocar, tá, pessoal? Isso daí depende muito também do tamanho do ovo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vou precisar de mais um pouquinho, mais um bocadinho. A massa tem que ficar num formato da gente conseguir modelar com as mãos. Ou melhor, formato não, né, gente? Consistência. Então, eu vou colocar mais um pouco aqui de fubá pra dar o ponto. Ah, gente, eu tava esquecendo aqui de colocar uma colher de fermento para bolos. Entendeu, pessoal? Fermento químico para bolos. Vou colocar aqui e vamos continuar com o nosso fubá aqui até dar o ponto de modelar as nossas bolachas. Vamos lá, vou colocar aqui mais meia xícara, tá, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora acho que vai dar, hein? Mistura, mistura, mistura. Como eu disse, se quiser ela feita com açúcar, aí vai a gosto, tá? E coloca uma xícara de açúcar, se quiser mais docinha, coloca mais um pouco. E eu tô fazendo ela aqui desse jeito, porque, como eu disse, eu não posso comer nada com açúcar. Então, gente, partiu colocar a mão na massa nas nossas bolachas. Vamos lá, maçã, na maçã, na maçã. Ó, massa bem aqui, como se fosse uma massa de pó, né, pessoal? Tem que põe a mão na massa, não adianta. Isso é um fato. O que importa é que a gente vai ter deliciosas bolachas de fubá para tomar com cafezinho esperto. Maçã, no maçã, no maçã. Aí, gente, já tá pegando a consistência. Então, eu usei aqui uma xícara e meia de fubá, ok, pessoal? Mas aí eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição aqui do vídeo, pra quem quer fazer. Tomar ali no cafezinho, no lanchinho. Não tem hora. É só amassar aqui alguns minutinhos e modelar. Vocês viram só que facilidade, gente? Às vezes chega uma visita aí, assim, pra tomar um chá, um café, um refrigerante, um refresco. Vocês não têm nada na hora, assim, pra preparar ou nada feito. Tá aqui a dica, tá, gente? Aí, amassa, amassa, amassa. Amassa, amassa fica assim, pessoal. Ela não fica muito seca, não, tá? Ela fica meio assim, homogênea, como vocês estão vendo. O que importa é dar o ponto de dar o formato nas nossas bolachas. Então, vou continuar amassando aqui mais alguns segundinhos e já volto. Gente, já liguei o forno pra ir pré-aquecendo em 180 graus. A nossa massa aqui já tá prontinha. Olha só que massa bonita. E uma dica, gente, rende bastante mesmo, pessoal. Olha só. Bastantão mesmo. Às vezes, se você quer fazer, assim, pra colocar num pote, pra ir tomando, assim, na hora do café, do chá. Aí, vai dobrando os ingredientes, né, pessoal? Com certeza. Vamos lá, então. Agora, eu vou começar a modelar as nossas bolachas sem açúcar de fubá. Aqui tem uma forma enfariada. Passei óleo e farinha aqui de trigo. Pra gente dar forma as nossas bolachas. Eita, nós! Gente, eu acordei agora há pouco, viu? Não reparem a voz na meia de sono, porque tô fazendo aqui pro meu cafezinho. Passa aí tudo igual, gente. Uma dica. Vai pegando assim com a colher. Faz uma bolinha assim, ó. E amassa, gente. Aí, ó. Simples. Muito simples de fazer. Muito fácil. Muito rápido. Só não faz quem não quer, porque facinho é. Olha só. Como eu disse, se alguém quiser fazer com açúcar, fique à vontade, tá, pessoal? Só não vou fazer porque eu não posso comer nada com açúcar, como eu disse. Aí, quem quiser fazer com adoção de culinário, pode usar qualquer tipo de adoção de culinário, tá, gente? O leite que você tiver em casa. Se não tiver o leite também na hora, substitua por água. Fica bom do mesmo jeito. Vamos ter bolachas de fubá deliciosas. Olha só, gente. Dá um formatinho nelas aqui. Aí, vai colocando aqui, assim, uma do ladinho da outra. Só não deixa muito encostada, não. Tá, pessoal? Deixa um espacinho assim. E partiu fazer todas, né? Olha pra tomar com café isso daqui, gente. Hum, daqui a pouco vocês acham que eu não vou fazer meu cafezinho também? Meu cafezinho de cada dia? Claro que eu vou, né, pessoal? Se vocês estão gostando aí da receitinha, vão deixando um joinha aí, no vídeo. Esperto, um comentário. Olha só, gente. O formato das nossas bolachas. Eita, bolachinha boa. Hum, sem açúcar ainda, hein? Vai ficar bom demais. Aí, pessoal. Amassa e amassa. Se quiser mais que ela fique mais caprichosinha aqui, faz uma bolinha assim e amassa. É que eu tô aqui no vídeo, né, pessoal? Sabe como é que é? Olha que bonita que fica, gente. Fica muito bela mesmo. Não, agora, gente, vocês viram só. A bolacha fica bela. Rende mesmo, é o tanto de massa que tem ainda. Uma receita pequena eu fiz, viu, pessoal? Então, pessoalzinho, meus amores, meus lobes, vou continuar fazendo todas aqui, né? Por vídeo não ficar muito enjoativo. E já volto com todas prontas já pra levar pra assar, tá? Enquanto isso, o forno tá pra aquecendo também. Prontinho, gente! Já modelei nossas bolachas de fubá. Olha aqui, que lindas! Essa quantidade aqui, gente, rendeu é... Quatro, oito, doze bolachão dessa. Bem caprichada mesmo. E é uma receita pequena ainda, tá, gente? Gente, se vocês quiserem fazer mais, assim, como eu disse, assim, pra guardar, pra ir tomando no café, assim, da tarde, da manhã, aí é só dobrar a quantidade. E só uma dica, pessoal. Se vocês perceberem que tá... Que ainda não tá no ponto de modelar as bolachas, que tá um pouco, assim, homogênea, depende muito da marca também da farinha que tá usando, do fubá. O tamanho do ovo, às vezes é um pouco maior, assim, vai colocando o fubá bem de pouquinho, até dar aquele ponto da gente modelar igual deu aqui, tá, gente? Olha aqui, ó, que bonitas! Se quiser colocar também a erva doce aqui por cima, aí vai a gosto. Mas eu quero fazer elas, assim, bem simples mesmo, pra tomar com cafezinho, dia a dia. Uma receita fácil, prática, rende bastante, poucos ingredientes. É, acho que todo mundo tem em casa um pouco de fubá, de farinha, né, um pouco de açúcar. No caso meu, eu coloquei açúcar culinário, é, ou melhor, adoçante culinário. Mas, como eu disse, quem pode comer açúcar, pode colocar uma xícara de açúcar, tá, de 180 ml. E, agora, eu vou levar para o forno, para aquecida, em 180 graus, até ela dar uma douradinha por baixo, tá, gente? Por baixo, assim, em cima ela não fica muito dourada. Aí, eu vou mostrando pra vocês aqui o andamento das nossas bolachas sem açúcar. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui em cima da pia, e vou preparar um cafezinho pra tomar o nosso café. A nossa merenda matinal, né, pessoal? Então, bora levar pra assar. Gente, o que que vocês estão achando da receitinha de bolacha de fubá, econômica, rende bastante, e sem açúcar. Pra quem não pode comer açúcar, né, porque quem pode é só colocar a açúcar, gente. Substituir, né, com certeza. E, já dei uma organizada aqui em cima da pia, gente, porque sujou a bacinha, sujou a colher, tal, 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 tal. Enquanto as bolachinhas estão assando, eu vou preparar um cafezinho esperto, porque agora é de manhã, gente. E encher o buchinho, né, com certeza. Podia ficar mais alegre, mais melhor. E coisa e tal, né, gente? Então, vamos lá, fazer café agora. Deixa o joinha no vídeo, não esqueçam. Joinha no vídeo. Aqui, já coloquei a água pra esquentar, gente. Ou melhor, ferver, né? Esquentar. Esquentar é um modo de falar, né, pessoal? E agora, partiu, colocar o pó aqui, né? Pra gente coar, nosso cafezinho esperto, quando estiver pronta. Não reparem lá atrás, gente. Lavanderia é assim, a gente vai colocando de cá, coisas de lá e vai, 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 vai. Eu vou pegar o codor, o pó e o adoçante, porque eu não tomo café com açúcar, gente. Mas, peraí, já volto, já volto. Não saiam daí, pessoal. Rosinho. Colorzinho. Ai, gente, cafezinho é tudo de bom. Deixa eu levantar um pouquinho aqui pra vocês me verem melhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá sim, gente. Manhã, manhã, o dia começa. Tem o dia inteiro pela frente. E é isso, pessoal. Vou dobrar a pontinha aqui, ó. Isso daqui, gente. Dobrar a pontinha aqui, eu não sabia. Foi uma seguidora aqui que falou do canal um dia. Falou, nossa, mas eu colocava direto, assim, o filtro aqui. Ela falou, não, dobra as pontinhas. Pra ficar melhor aqui dentro do negocinho. E eu, como obedeço vocês, né? Dicas são sempre bem-vindas pra mim. Pode deixar dicas. Pode deixar tudo que vocês quiserem aí, gente. E aí, coloca aqui, ó. E realmente coube certinho. Vocês estão vendo só? Exatamente. Colocar um pozinho esperto aqui. Eu costumo colocar cinco colheres. Pra não ficar nem aquela coisa de café fraco, nem aquela coisa de café muito forte. Fica no ponto. Quatro. Eu vou contando, gente. Porque às vezes eu tô conversando aqui, eu acabo distraindo. Nem sei quantas colheres eu pus depois. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora, é esperar. Ferver a água pra gente coar o nosso café e nossas bolachinhas. Nossa, aquelas bolachinhas devem estar boas, gente. Adoçante, adoçante, adoçante. Vou colocar o adoçante aqui também, tá, gente? Dez gotinhas, tá bom? Agora, esperar a água ferver, tá, pessoal? Quando estiver fervendo, eu já corro junto com vocês. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha nas bolachinhas ali assando. Vocês estão escutando o barulhinho da água fervendo, pessoal? Então, já vou desligar aqui, né? Pra gente coar o nosso cafezinho pra dar uma energia extra. Tomar café todo dia. Que alegria, hein? Ah, aquelas bolachinhas, gente. Dei uma olhadinha ali. Tá quase assada. E daqui a pouco tá prontinho isso pra gente merendar com esse cafezinho. Bom dia, pessoal! Bom dia, boa tarde pra quem tá assistindo o vídeo agora. Bom, eu tô vendo... Isso é um fato, né, gente? Eu tô gravando o vídeo agora de manhã. Vocês vão ver ele à tarde. Porque ele vai ser só à tarde publicado. Então, é isso. Entenderam? Mas, mesmo assim, quem assistir amanhã de manhã ou de madrugada... Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite! Olha! Agora é só esperar, né? Terminar de coar aqui. As bolachinhas ficam prontas e encher o bucho. Gente, nossas bolachas ficaram prontinhas. Ficou 25 minutinhos no forno, 180 graus. Mas depende muito de forno pra forno também, né, gente? Tem uns que vai mais rápido, outros mais devagar. Aqui ficou 25 minutos. Então, eu vou mostrar pra vocês. A forma tá meio quentinha aqui, gente. Pera aí, gente. Pera aí. Olha só, pessoal. Vou abaixar aqui um pouco pra vocês verem melhor, tá? Mas olha só que beleza. Olha. Top, né, pessoal? Tem um cafezinho agora. Vai muito bem. Olha aí, meus amores. Olha aí, cada bolacha top. Olha o jeito que fica embaixo. Ela fica douradinha. Em cima, ela fica meio clarinha assim mesmo. Mas, ó, bem firminha. Vai soltando assim. Sempre é bom esperar dar uma esfriadinha também pra soltar do fundo da forma, tá, pessoal? Porque é muito quente, vocês sabem. Tirou do forno, tá quente. Às vezes, dá uma grudadinha. Mas, dê uma amornadinha, ó. Sai facilmente. Olha. Cada bolacha linda. Toma no café aí, hein, gente? Inclusive, o café tá aqui já. Você acha que não tá? Olha só. Agora, chegou a hora de tomar merenda matinal junto com vocês, né? Com certeza. Mas, antes... Fazer aquele testinho. Olha. Fica bem assadinha, tá, gente? Aí, pode colocar num potinho, numa tupperware. E, saboreando aí, de manhã, de tarde, de noite. Aí, vou parar de ler, ler aqui e vou encher meu bucho. Ó, gente. Essa daqui foi aquela que eu mostrei pra vocês. Agora, é pouco, né? Eu vou saborear ela, né? Porque ela já tá desse jeito. Que eu mostrei no meio pra vocês verem que fica bem assadinha mesmo. Olha só que lindas. Muito bonitas mesmo, né, gente? Então, vou saborear. Gente, só não repara aqui atrás, porque aqui tem uma extensão, viu? Que eu ligo, assim, às vezes, aparelho, celular. É, porque tem um pouco faltando tomadinhas aqui, né? Mas, com o tempo, a gente vai ajeitando isso. Mas, depois, eu tiro tudo só pra carregar o celular à noite. E, pronto, acabou a história. E, gente, 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 servidos. Vamos tomar merendas matinais junto comigo, pessoal. Deixa eu arrumar essa daqui pra ficar mais bonitinha, bonitinha. Olha. Olha, gente. Ai, que lindas, né? Você não faz que não quer, porque é fácil e prático, com poucos ingredientes e rende bastante. E não usa açúcar, ou melhor, quem quiser usar, usa, né? Eu não usei, no caso. Cafézinho aqui, já. Prontinho, prontinho. Vocês estão servidos? Vou tomar uma goladinha desse café aqui. Apresentando ponto bom. Agora, vamos lá com as nossas bolachas. Muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Açúcar no ponto certinho. Caso alguém goste mais adocicado, coloca mais umas duas colheres de adoçante. Que fique um pouquinho mais doce. Mas, pra mim, gente, eu não posso comer muito açúcar. Olha, tá uma delícia. Hum. Beldade pura. Beijo. Hum. Cafézinho. Hum. 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 Gente, é tão bom preparar uma coisa, assim, por a gente mesmo, né? E saborear depois, quentinho. A não ser que dê uma esfriadinha, né? Mas tá bom. Hum. Delícia. Outra dica. Se quiser colocar erva doce, coco ralado no meio, usem a criatividade. Mas é que aqui eu ensino a fazer tudo mais prático, né, pessoal? Tudo bem mais prático, econômico. Com poucos ingredientes, né? Porque eu sei que a situação não tá boa pra ninguém. Então, eu vou sempre pelo mais econômico. E que rende mais. Ok, pessoal? Hum. 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 Ficou bom demais, gente. Quem for fazer, vai gostar. E vai querer fazer sempre. Ainda mais quem não pode comer nada com açúcar. Ou melhor, quem quiser colocar açúcar. Ah, vocês entenderam. Bom, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Dessa receita fácil, prática, econômica, rende bastante. Fica uma delícia. Não vai açúcar. Pra quem não quiser pôr, quiser substituir pela adoção de culinário. E sejam felizes, pessoal, com essa receita, tá? E deixa um joinha no vídeo, se vocês gostaram. Um comentário. Quem fazer, volta aqui e comenta pra ver como é que ficou a de vocês também. Se vocês gostaram. E vou terminar por aqui, gente. Se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos. E não esqueçam de ativar a opção, receber todos os vídeos, quando eu postar. Porque aqui vem muitas receitinhas fáceis por aí ainda. E por hoje foi só. Um grande beijão no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.